O que significa medir Jerusalém? Este é um ato simbólico e garante que Jerusalém seria reconstruída. E a reconstrução de Jerusalém está apontando para a redenção desta nação, quando, finalmente, Deus traria juízo sobre as nações que mantiveram seu povo no cativeiro. Obviamente, esta é uma profecia condicional que o profeta Zacarias apresenta. A melhor promessa deste capítulo, o capítulo 2, está no versículo 10, e diz assim, Eu habitarei no meio de ti. Se a nação escolhida tivesse sido fiel a Deus, a promessa é que o próprio Deus habitaria com o povo, o que traria tremenda glória para esta nação. Mas Israel foi infiel, e esta promessa foi transferida para o Israel espiritual, que aguarda a gloriosa Nova Jerusalém, como diz Apocalipse, capítulo 21. Deus quer habitar com você e comigo agora, e Ele quer fazer isso de forma espiritual. Para tanto, precisamos manter relacionamento de proximidade com Ele. E como fazemos isso? Enquanto a presença de Deus não é visível entre nós, qual deve ser a nossa postura? Verso 13 Cale-se Ou seja, aguardemos com temor e reverência. Em breve, Deus vai se manifestar. Bençãos para você, no dia de hoje. Crie-se Ou seja, aguardem o dia de hoje. Olha também, relaxo. Obrigado.